Salve galera, estamos aqui de manhã, aqui no nosso hotel aí atrás, viemos aqui na feira, dar uma viradinha aqui pra vocês É uma feira de livro que tem aqui em Alain, uma feira gigante cara, fica até tarde da noite, começa de manhã cedinho E fica até de noite porque daí não é tão quente né, mas é uma feira muito louca aqui que tem aqui em Alain, aqui em Dubai E é de livros, eu achei muito interessante porque o incentivo dessa feira pras crianças pra comprar livro é gigantesco Que os caras fazem aqui, eu achei muito da hora, muito da hora mesmo, um monte de criança vindo, comprando livro e indo embora Bem show hein, sol tá forte pra caramba, não dá pra andar, a gente tava andando um pouco aí no sol, mas cara, é muito sol, muito forte O que tem de gente de turbante, as mulheres, os homens aí, bem interessante a cultura deles aqui, ó, os homens aqui, as mulheres E a feirona de livro aí, muito da hora hein, bem diferente aqui a cultura deles, bem diferente mesmo, bem interessante Isso na feira aqui, ó Muita coisa aqui Muita coisa mesmo hein, show de bola Feira do livro aqui em Alain Olha gente, que da hora, aqui é de cima do hotel né, é uma feira gigante E os caras tocando aqui, ó, eles tão ali de baixo ainda, vai dar pra ver Eles tão tocando e vem um dragãozinho chinês assim, dançando junto, mó da hora Olha a feirona aí do livro Feira do livro galera, tá aí ó, Alain E olha o que que nós pedimos pra nós Olha que bonito, chegou a nossa tour Eita, coisa boa Muito obrigado por assistir o vídeo Quem gostou, curte, compartilhe, comenta Valeu